Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e docente da disciplina de Química Geral. Esta é a aula 2.4 da unidade 2 de Propriedades Periódicas e agora eu vou falar de afinidade eletrônica e eletronegatividade. A afinidade eletrônica pode, a princípio, ser compreendida como o inverso do potencial de ionização, mas não necessariamente é igual. Por quê? Porque a afinidade eletrônica tem a ver com a energia que é liberada por um átomo no estado gasoso quando ele captura um elétron. Só que a diferença é que no potencial de ionização, sempre que nós fornecemos energia para o átomo para que ele perca elétrons, fornecendo energia adequada, ele perderá elétrons. Na afinidade eletrônica, nem sempre o átomo captura um elétron espontaneamente. Ao capturar um elétron, e completando a camada de valência do elemento químico, a tendência dos elementos mais à direita na tabela é que eles formem ânions e liberem uma energia de estabilização. Só que os elementos mais à esquerda e da tabela periódica, eles não têm a tendência a absorver elétrons. Então, para que o elétron seja absorvido, é necessário fornecer uma energia para o átomo para que ele forme um ânion. E ele não o fará de bom grado, ele não o fará facilmente. E o balanço energético não será positivo, não haverá liberação de energia. Bom, quanto maior a energia liberada por um átomo que captura um elétron, mais facilmente, maior a energia de afinidade eletrônica desse átomo. Pois bem, a afinidade eletrônica, então, é maior onde os átomos têm menor tamanho, ou seja, mais à direita na tabela periódica, e mais acima nos grupos superiores, nos períodos superiores da tabela. Então, no grupo 17, nós temos os elementos com as maiores afinidades eletrônicas, porque eles são os menores da tabela, exceto antes dos gases nobres, que não formam ânions. E eles possuem uma grande tendência a formar ânions. Com um elétron apenas, eles completam a camada de valência, e para eles se torna fácil fazer essa captura. E é quimicamente viável para eles e favorável fazer isso. Temos aqui, então, o flúor com uma afinidade eletrônica de mais 328, enquanto que o oxigênio tem uma afinidade eletrônica de 844, uma afinidade eletrônica extremamente elevada. Já o lítio, ele tem uma afinidade eletrônica baixa, de 60. Aqui temos, nesse quadro, a variação da afinidade eletrônica. Aqui fala, quando dois valores são fornecidos, o primeiro refere-se à formação do íon com carga menos 1, e o segundo, à energia adicional. Porque no grupo 15, principalmente 15 e 16, há a possibilidade de formar mais de um tipo de ânion. Os sinais negativos, no caso aqui do oxigênio, tem dois valores, a formação do íon O⁻ não é favorável, exige o acréscimo de energia, mas a formação do íon O₂⁻ é bastante favorável. Então, os sinais negativos indicam que é necessária energia para adicionar um elétron. Ah, bom, aqui a convenção é um pouco diferente. O sinal positivo é que é fácil e o sinal negativo é que é difícil. Ok. É contra a convenção normalmente utilizada em química. Mas tudo bem. Podemos ver que o valor cresce, então. Bom, a afinidade eletrônica, então, diz o quão fácil é o átomo receber um elétron. Então, no grupo 17, temos a maior facilidade de receber elétrons. Aqui temos uma outra tabela. Essa tabela está bem mais clara. Por exemplo, a gente pode ver que o flúor recebe elétron com muito mais facilidade que o oxigênio, que recebe com muito mais facilidade que o lítio, por exemplo. Agora sim. A afinidade eletrônica, dentro dos grupos, ela aumenta quando diminui o raio atômico, porque fica mais exposto o núcleo, e aumenta à medida que aumenta o número atômico nos períodos, porque o raio diminui. Bom, dito isso, sobre a afinidade eletrônica, vamos falar agora rapidamente sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade que ela precisou ser trabalhada muito fortemente em cima de dados experimentais, porque ela explica por que ligações covalentes podem existir. Então, quando os elétrons são compartilhados numa ligação covalente, eles podem ficar igualmente distribuídos no eixo de ligação, por isso que a gente representa a ligação por um tracinho, mas eles podem momentaneamente ficar mais posicionados sobre um átomo, em detrimento do outro átomo. Nesse momento, forma-se um íon, ou uma espécie carregada parcialmente. E aí, a ligação ganha um caráter de iônica, e isso faz com que a ligação covalente seja mais forte do que se fosse simplesmente covalente. Toda ligação covalente tem um caráter de ligação iônica. E a eletronegatividade, ela mostra qual é a tendência de um átomo em uma ligação química a atrair os elétrons da ligação química para si, formando uma ligação parcialmente covalente e fazendo com que a ligação covalente seja mais forte do que se ela fosse exclusivamente covalente. Então, é a tendência de um átomo em atrair os elétrons de uma ligação química para si. Essa eletronegatividade, ela é baseada em dados experimentais, é bem difícil de explicar como ela foi calculada. Existem várias escalas, mas a escala mais utilizada é a de Pauli. E a forma como ela varia, basicamente, é igual à da afinidade eletrônica. Por isso que nós estudamos as duas propriedades juntos. Os elementos com maior eletronegatividade são justamente os que estão mais à direita na tabela periódica e nos períodos superiores, sendo que os elementos nitrogênio, oxigênio e flúor são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Destaque também para o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. São bastante eletronegativos também. Aqui temos uma representação gráfica em barras, mostrando que nos períodos superiores a eletronegatividade é grande e que essa eletronegatividade cresce à medida que caminhamos para a direita na tabela periódica. A eletronegatividade explica se a ligação será iônica ou covalente. No caso do flúor 2, FF, ela é uma ligação covalente com alto caráter covalente, porque os dois elementos têm a mesma possibilidade de atrair elétrons. Então, mesmo que seja o elemento mais eletronegativo, o caráter iônico será baixo, porque a probabilidade de atrair os elétrons para si na ligação é igual. No HF, floreto de hidrogênio, o flúor tem maior possibilidade de atrair os elétrons, então a ligação será covalente, mas com alto caráter iônico e polarizada em direção ao flúor. E no floreto de lítio, a mesma coisa, porque a diferença de eletronegatividade é maior ainda do que no floreto de hidrogênio. E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico da ligação química. Bom, isso encerra a nossa aula sobre propriedades periódicas. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima unidade. Muito obrigado!